1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 Eu amigo de digo, quase que não acredito Lembra que ela do que passou Se pôs isso eu vejo o mundo mais bonito O mesmo mundo tão bonito Porque eu vivo mais anos E os escondalhos são dos dentinhos de alho Mexi que escapulado pra escutar o maior gosto E logo agora que eu tava dando fora Você vem com esse troço de ligar até o caroço Sou soberano Sou soberano Sou soberano sou Sou soberano Sou soberano Sou soberano sou Já peguei tudo no corpo Já errei, já caí Tenho o lado errado mas voltei e estou aqui Ando na batalha junto com os meus irmãos Eu quero seguir com força e cantando o coração Sou soberano Sou soberano Sou soberano sou Sou soberano Sou soberano Sou soberano Sou soberano Sou soberano Se inscreva no canal.